E a semana foi marcada por acidentes de trânsito em Ribeirão e na macro-região. Foram casos de imprudência, alguns envolvendo motoristas embriagados, que levaram à morte pessoas inocentes. O caso mais recente foi o que aconteceu na manhã desta sexta-feira em Ribeirão, na Via Norte. Um motorista com suspeita de embriaguez atropelou dois motociclistas. Um morreu no local e o outro ficou ferido. Segundo a polícia, o suspeito dirigia na contramão quando causou a tragédia. No caso desse acidente, de acordo com a lei, o motorista será processado criminalmente. A pena prevista é de 5 a 8 anos de reclusão e as sanções podem ser ainda maiores. O que assistimos hoje é que existe sim mais fiscalização e tem sido pego mais pessoas alcoolizadas, embriagadas ou usando substância psicoativa. Porém, infelizmente, a legislação só é dura no momento que aconteceu o pior, que é a morte. Isso não interessa para a sociedade. Então, acredito eu que está tendo uma discussão no sentido de agravar a penalidade aplicada com mais tempo de reclusão de quem levar o homicídio culposo e também a perda definitiva da CNH, não mais por dois anos, que possibilita a pessoa voltar a se habilitar novamente. Outro caso envolvendo suspeita de embriaguez ao volante esta semana aconteceu na rodovia Cândido Portinari. Dois carros bateram próximo à saída para o Brodowski. Uma mulher morreu a caminho do hospital. O condutor, que teria causado o acidente, não quis fazer o teste do bafômetro e foi detido. E em Franca, nesta quinta-feira, um homem foi flagrado dirigindo na contramão na rodovia Ronan Rocha. O vídeo mostra o veículo em alta velocidade e o perigo que causou a todos que passavam do lado. Ele ainda não foi identificado para responder pela infração. O que eu posso dizer é que continua a falta da consciência das pessoas, no sentido de que a vida do outro tem valor e a própria vida tem valor. Então as pessoas estão com a consciência abaixo do que é necessário, por isso praticam o ato e só percebem o resultado depois que acontece consigo mesmo. Para o advogado especialista em trânsito, a prevenção contra dirigir sob o efeito do álcool precisa ser melhor aplicada. Segundo ele, não adianta a multa de quase R$ 13 mil e a perda da CNH por 12 meses. Hoje a pessoa pode negar se submeter ao exame clínico ou exame de sangue ou até o bafômetro. E isso afasta a possibilidade do Estado poder agir e trabalhar melhor a questão preventiva. Por quê? A pessoa responde também por 12 meses de suspensão, paga uma multa pesada, mas ela tem aquela sensação que ela pode continuar infringindo a regra. A mudança da legislação agora teria que ser no sentido de trabalhar a parte social e detectar que aquela pessoa tem um potencial para poder dirigir e beber. E aí evita com que ela faça isso, restringindo a CNH dela, antes que ela faça o uso errado do veículo e leve a casos como estamos falando agora. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.